Nós estamos de volta, você está no programa Alma Querida e nós estamos falando sobre o e-mail de alguém que nos diz que é orador numa casa espírita e recebe convite para fazer casamento e não aceita. É claro que a gente não vai fazer casamento, mas nós podemos fazer uma palestrinha, participar de uma solenidade de um casamento, já participei de várias. O meu discurso, e já orientei muitas pessoas também que me perguntam o que eu posso falar numa reunião em que está havendo casamento, então eu explico sempre as minhas alternativas. E a alternativa que eu tenho, eu explico no casamento o que é que leva as pessoas a se atraírem, eu falo de atração física, que é de certa maneira aquilo que mobiliza as pessoas a um casamento. Querem ficar juntos, porque um se sente atraído pelo outro. Isso é que os gregos chamavam de epitomia, que é lascivia, luxúria, tá entendendo? O desejo físico de um para o outro. Eu estou aqui me perguntando se falo ou não falo a outra palavra, porque eu fui censurado, me disseram, imagina, o senhor vai falar isso no rádio, na TV, vai falar tesão. Ih, acabei falando, né? Porque é o tesão também que atrai as pessoas, isso é o primeiro nível de amor, eu explico isso. Os gregos chamavam isso de epitomia. Depois eu falo sobre o segundo nível do amor que é o Eros, que eu explico, o epitomia está relacionado com o corpo físico e o corpo etérico, com as energias mais básicas em nós. Depois eu falo de Eros, como é que nós temos que chegar no Eros, que é o afeto. Ai, que saudade de você, como é bom quando você está sentindo sua falta. E a falta não é a falta física, é a falta afetiva. Como é que você vai preencher um espaço na vida de uma pessoa do coração. Então é como se já estivesse entrando em ação um outro chakra, um outro centro de força, já é uma relação afetiva. Eles chamavam isso de Eros. Depois vem outro nível ainda, mais elevado. Vocês já aprenderam a conversar, já começaram a desenvolver a capacidade de um dizer assim seja para o que o outro quer. Um fala uma coisa e o outro fala assim seja. Provavelmente já estão criando os filhos juntos, já começaram a estabelecer uma sintonia. O que é que nós queremos para o nosso filho ou para a nossa filha? E para fazer isto, você precisa perguntar, senhor, o que você quer que eu faça? Então vem a questão da submissão à vontade de Deus. Ora, aí já é um outro nível de amor, já é filho, já é mental. E depois de bastante tempo juntos, fazendo um esforço muito grande para falar a mesma linguagem, superando os dialetos, porque a gente casa, eu tenho um dialeto, você tem outro. Aí nós nos entendemos muito bem enquanto o dialeto está no plano físico. Quando chega no plano afetivo, a gente começa a ter uma dificuldade, é como se estivesse falando línguas diferentes. No plano mental, é como se fosse linguagem mais diferente ainda. E o que é que nós temos que buscar? O que é que Deus quer de nós? Então você vai entrar no amor HP, que é o amor incondicional. Aquele de que Paulo fala na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13 e seguintes. O amor não arde em ciúmes, não se soberbece, não busca os próprios interesses, não se ufana. O amor tudo suporta, tudo espera, tudo aguenta. O amor nunca acaba. É muito diferente, eu falo isso também, que vai chegar o momento que cessou a atração física, não tem mais, ou se não, não pintou aquela afetiva, então chega e diz assim, meu querido, minha querida, olha. E o pior é que fala desse gente, né, minha querida, meu querido, eu acho que não te amo mais. Quando me perguntam assim, o que que o senhor acha quando a pessoa chega e diz, eu acho que não te amo mais? Fala, nunca amou. Teve uma atração física. E o pior é quando a relação, é quando a gente é chamado para fazer uma palestra, num casamento, em que ele é regido pelo chacra gástrico, de uma das partes. Eu vou resolver o meu problema, eu vou ter agora com o que comer, vou ter como morar, vou ter alguém que me sustente. O amor não busca os seus próprios interesses. Então isso não é amor. E esse casamento está fadado a um certo fracasso, se não se toma cuidado. Então isso precisa ser enfrentado. Ou se não, precisa ser muito bem esclarecido. É uma história muito interessante de um camarada que casou-se com uma mulher e disse para ela que estava casando com ela por interesse. Ele era mais idosa do que ele, ela tinha muitos recursos, ele não tinha, e ele casou-se com ela. E ela aceitou. E depois de algum tempo, ele dizia para ela, olha, eu me casei com você nas tais e tais condições, assim e assim. Se o casamento fosse hoje, eu não exigiria nada disso. Eu casaria com você por amor, porque a coisa mais importante que tem na vida é estar perto de você as coisas que nós aprendemos juntos e que nós fizemos juntos. Então desenvolveu, porque no casamento também você faz isso. É isso que eu falo que aprender uma linguagem, a linguagem do outro. Então você chega ao nível HP, que é do amor incondicional. O amor que, como diz Paulo de Tarso, nunca acaba. Mas você para atingir esse nível de amor, é você transformar a água em vinho. É isso que significa o fato de Jesus ter transformado água em vinho numa festa de casamento. E foi o primeiro milagre que ele realizou. Foi um milagre meio entre muros, mais assim no nível de reunião familiar, do que um aparecimento público. Era mais uma festa de parentes. Mas ele já estava ali, como se dizendo, olha, na vida, quando eu entro, os relacionamentos se transformam em vinho. Ou seja, ficam gostosos. Eles propiciam prazer. O vinho é um símbolo da atividade do místico, da embriaguez derivada do vinho, dessa ligação com o plano espiritual maior. O que chamam de gozo do Senhor. Então, você pode participar sim de festa de casamentos, viu meu amigo? Mas não você fazer casamento. Uma pessoa não vai ficar mais casada ou menos casada, porque nós falamos que ela está casada. O que vale o compromisso das pessoas. Mas, se nós pudermos estar lá pra ensejarmos um registro bem positivo, bem alegre daquele momento que a pessoa possa levar por toda a vida, porque afinal de contas uma cerimônia de casamento é uma coisa muito importante, marca a vida das pessoas. Se pudermos fazer isto, melhor pra nós. Agora nós vamos ver o próximo e-mail. A pessoa pergunta se não está enxergando a vida de acordo, né? E diz, querido Adão Nonato, sou sua fã número 1. Gostaria que o Senhor me falasse sobre glaucoma. Tenho 47 anos, tenho glaucoma de pressão normal. Tentei fazer uma autoanálise e não cheguei a nenhuma conclusão. Será que não estou enxergando a vida de acordo? Já chegou a uma conclusão. Então, se pergunta, será que não estou enxergando a vida de acordo? Tento aceitar as coisas como são? Acho que estou fazendo o certo. Estou tentando acompanhar e analisar meus movimentos com relação a sentimentos. Li o livro de Reforma Íntima Sem Mistério, de Hermanns de Faux. E tento dar a precapacidade nas suas orientações. Será que estou vendo exatamente o que está à minha volta? Pelo jeito, estou falhando em algumas coisas que estão na ponta do meu nariz e não consigo ter percepção. Aguardo suas sábias palavras, um grande abraço e que Deus te abençoe. É uma pessoa de Osasco. Ô, minha querida! Então você tem glaucoma e acha que não está enxergando aquilo que está na frente do nariz. A coisa importante é você saber que você agora está começando a fazer o quê? Está começando a se preocupar com... O glaucoma sempre traz... Não é só o glaucoma, as doenças de uma maneira geral, as nossas limitações. Elas trazem um esforço de concentração e meditação. E de visualização criativa. Enquanto você tem uma deficiência visual, você está concentrada em ter uma suficiência ou uma proficiência visual. Você está desejando, numa próxima encarnação, ter olhos perfeitos. Para ter olhos perfeitos, primeiro, você já está pensando, você está concentrando. E se você começa a pensar em olhos perfeitos, você começa a trazer para você, começa a atrair, as condições ou conhecimento das condições que geram uma visão perfeita. Então, de repente, você vai estar se preocupando com a alimentação, você vai se preocupar em não sobrecarregar o seu organismo de toxinas. Porque quando sobrecarregar de toxinas, o éter químico tem que colocar essas toxinas para fora. Se ele não tem condições, porque você ou come demais ou come erradamente, cada vez que você come, ele toma uma providência para te manter vivo. ele vai fazendo depósitos no seu organismo. Depositando nas artérias, depositando nas células adiposas, vai fazendo ateromas, aí você fica com pressão alta, ou vai fazendo depósito nas células adiposas, você vai ficando gorda. É claro, o éter químico depois não vai dar conta de tirar toda a intoxicação que você pôs dentro de você. E você fica carregando essa intoxicação. Até como se fosse um excesso de peso, você fica carregando isso. Aí o éter químico faz o quê? Ele tira a energia do segundo éter, que é o éter vital. O éter vital tem a sua função, que ele não vai conseguir exercer, porque o corpo está sobrecarregado. Aí ele tira a energia do éter luminoso, que é o terceiro éter, que é o responsável pelos sentidos. Aí você vai ter problema de visão, você vai ter problema de audição, você vai ter problema até de sensibilidade, de percepção na sua pele. É como se você ficasse endurecida, ficasse dura. E por último, o éter luminoso, que é o terceiro éter dos sentidos, como ele não dá conta, ele vai tirar do quarto éter, que é o éter refletor, que é o da memória. Aí muito cedo você começa a ter esquecimentos e pode ser diagnosticada de que, além de ter glaucoma, você vai ter também Alzheimer. Se não mudar alguma coisa, mas se muda, de repente você é capaz de reverter até o quadro de glaucoma do qual você padece. Então o que é que você pode fazer? Começa a pesquisar qual é a dieta adequada para você curar isto. E o que foi que você negligenciou? Aonde é que você não tem olhos de luz? Ter olhos de luz, Jesus diz assim, olha só o que ele diz, se os teus olhos tiverem luz, todo o teu corpo será ação. Mas se a luz dos teus olhos forem trevas, quão grandes serão essas trevas? Então, eu te pergunto, você quando olha para a vida, quando olha para as pessoas à sua volta, você consegue enxergar a essência divina que está lá, você fala bem das pessoas? Ou você via de regra fala mal das pessoas? Você tem facilidade para ver defeito? Ou tem percepção de qualidades? Quanto mais qualidades você vê no seu semelhante, mais você vai ter uma acuidade visual. Então, você vai estar superando isto. Então, a coisa importante que você tem que fazer, qual que é? Como você perguntou. É você começar a tratar o que é que você quer ver na vida. Você vê o sentido da vida? Ou você acha que a vida não tem sentido? Você acha que você tem alguma função aqui, ou acha que não? Então, responda essas perguntas você. Vamos ver o próximo e-mail agora. Gostaria de uma indicação de leitura. Ela diz, achei bastante interessante a explicação sobre ater químico, vital e luminoso. Químico, vital, luminoso e refletor. Então, ela não pôs o refletor. Gostaria de alguma indicação de leitura sobre o assunto. Não é ela, é ele. É o Paulo Ferreira. Ele é de Goiânia. O Paulo, você pode ler livros da Fraternidade Rosa Cruz, escrito por Max Handel. Você vai ler sobre o corpo vital, você vai ler sobre o corpo astral, você vai ler o conceito Rosa Cruz do Cosmos, você vai ler, deve ser, ensinamentos de um iniciado, em português. Porque quando eu li esses livros, eu os li, ainda não tinha nenhuma edição em português. Eu os li todos em espanhol. Em espanhol é Ensinandas de um iniciado. Então, é isso que você precisa ter em mente. Você procura esses livros, o interessante é que nós ficamos no mesmo assunto do e-mail, que é alimentação. Aí você vai ter uma noção do que a alimentação pode fazer com você. Até em termos de você cuidar dos seus olhos, você cuidar da sua visão, você cuidar de você integralmente. Vamos ver o próximo e-mail, o que é que ele nos reserva. Ah, a mercivista diz assim, estou tendo problemas com o meu ex-namorado. O que é? Quais são esses problemas? Ela diz assim, Olá, doutor Adão, tenho 38 anos. Oh, minha querida, você precisa tomar cuidado, 4V7? Não, é 35, não é 28. Ela tem 38. Já passou dos 35, 5V7, 35. Já está no sexto setênio. E ela diz, vivi com um homem 5 anos mais velho por 15 anos, com o qual tive dois filhos. Depois de 3 anos que nos separamos, conheci um rapaz 10 anos mais jovem. Há 6 meses fomos morar juntos, mas há 2 meses nos separamos. Nossa, o e-mail, ele diz que, há quanto tempo ela conheceu o rapaz? Então, há 8 meses, não, há 10 anos mais jovem. Então, ela diz assim, depois de 3 anos que nos separamos, conheci um rapaz 10 anos mais jovem. Há 6 meses foram morar juntos, mas há 2 meses se separaram. Ele é viciado em drogas, entretanto me tratava como uma princesa. Olha só. A gente nem vê, né? Quando o outro faz exatamente o que a gente quer, a gente nem vê quais as limitações que ele tem. Mas quando bebia, perdi o controle da sua vida. Eu não suportava mais. Nesses 2 meses de separação, ele me liga todos os dias implorando ajuda. Fala que vai parar de beber e que sem mim ele só faz coisas erradas. E só se envolve com pessoas que não ajudam. Por isso estou pedindo auxílio. Eu não sei mais o que fazer. Estou me sentindo culpada, minha consciência está pesada pelo fato de ter deixado ele sozinho. Sinto que tenho de ajudar, mas não sei como. Tentei ajudar atendendo suas ligações, indo na sua casa, dando livro de autoajuda, falando de Deus. Mas ele cria esperanças em voltar comigo. Penso que ele seja meu karma e que eu tenho que voltar a viver essa relação para poder ajudar, mas não posso deixar meus filhos. Me ajude, por favor. É de Frutal, Minas Gerais. Nós vamos fazer o intervalo. Daqui a pouco nós voltaremos para darmos sequência ao nosso programa e analisarmos este meio. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL